Eu sempre fui muito inconformado com a miséria, com aquilo que minha família e eu estavam vivendo. Pessoal, hoje eu estou aqui na Fazenda Serra Azul, na casa de uma pessoa que eu aprendi a respeitar, aprendi a admirar. Ele me recebe com a maior boa vontade para poder contar um pouco da história de sucesso que ele construiu aqui nessa nossa cidade de São Paulo. Eu estou aqui com um amigo, um mentor, uma inspiração. Eu vou querer tentar passar um pouco do conhecimento desse cara para vocês, para que vocês possam conhecer e se inspirar na história dele. Eu estou aqui com o dono da Monster Dog, José Ricardo da Silva. José, muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber nessa casa maravilhosa que você construiu. Muito obrigado por tudo. Quero arrancar cada história sua. Quero poder contar para o pessoal cada uma das nuances dessa vida de empresário, dessa vida de pai e de família. Bem-vindo e muito obrigado. Obrigado você pelo convite. José, vamos começar a contar para esse povo aí, para o pessoal entender como é que a gente acabou se conhecendo. Vou começar a nossa história. Como é que a gente se conheceu? Você se lembra? Lembro. Como é que foi? A memória do Cearense é boa o tamanho da cabeça. A primeira vez, na verdade, eu estava na padaria comendo um pãozinho na chapa. Eu tinha na minha filha, acho que tinha mais ou menos uns três anos de idade. E me fizeram a apresentação do condomínio, falando do loteamento e tal. E a minha esposa já estava pensando em ter um lugar de refúgio, um lugar para descansar. Ah, então tinha alguém trabalhando na porta da padaria, panfletando e colocando um óculos lá 4D para você ver como era o projeto e tal. Legal. E aí eu falei, poxa, talvez seja uma oportunidade. E aí eu falei com a minha esposa para a gente vir conhecer e tal. Vim aqui no condomínio, o Marcos me apresentou o condomínio, que é uma pessoa fantástica também, o Marcos. E aí depois eu te conheci aqui, mas a afinidade mesmo, aquele papo que deu uma sinergia legal, né? Aquela coisa que bate, a gente marcou na padaria. Verdade. Lá na Moca. E quando chegou lá, a gente começou a contar um pouquinho da história um do outro lá. E rolou uma sinergia muito boa. Você falou, Zé, aqui a gente vai fazer qualquer negócio. Não se preocupe, a gente vai fechar esse negócio aqui. E aí começou a apresentar condições e aí eu fechei. Acho que a gente acabou assinando o contrato, eu acabei assinando o contrato. Assinamos na padaria. Exatamente. Aquela época era mais legal, porque a gente assinava junto, né? Exato. O mundo ficou digital e a gente assinava. Então a gente acabou se conhecendo por conta de uma ação de marketing. Exato. Olha só. E aí a gente acabou criando essa sinergia. Zé, agora a gente vai ter que começar a contar um pouco dessa tua história, do pessoal e entender o tamanho que você é. Certo. Eu sei que as pessoas têm um pouco de dificuldade para contar a sua história. Então eu vou tentar te ajudar nessa missão. Com quantos anos, só para contextualizar, o Zé Ricardo, ele vem para São Paulo. Vou usar de poder de síntese. O Zé Ricardo vem para São Paulo, jovem, vem trabalhar como camelô e hoje ele tem mais de 40 negócios distribuídos dentro dos metrôs de São Paulo. Se torna um mega empresário, um cara extremamente bem sucedido e a gente vai falar um pouquinho dessa história hoje. Com quantos anos você vem para São Paulo, Zé? Chego em São Paulo com 18 anos. Cearense. Cearense. Aracati, Ceará. Aracati. Onde é Aracati? Aracati é uma cidade do litoral do Ceará, que tem uma praia muito famosa chamada Canoa Quebrada, a parte do litoral, que é fantástico, muito conhecida pelos turistas. Todo mundo, quando a gente fala, quando fala de Aracati ninguém conhece, quando fala de Canoa Quebrada todo mundo conhece. Então eu vim com 18 anos, mais um que veio se aventurar, arriscar, procurar vencer na vida. Você tinha um dinheiro, você é filho de pai rico, pai pobre. Não, não. Você estava já deitado em berço esplêndido. Como é que foi essa chegada em São Paulo? Não, na verdade eu já tinha alguns irmãos aqui em São Paulo, que já moravam aqui. E aquela, minha mãe nordestina tinha sempre aquela. Só vai pra São Paulo, só vai quando fizer 18 anos, tiver maior de idade, aí você pode ir. Então eu fiquei esperando ali, porque o meu sonho já era vir pra São Paulo, já vir embora, né, pra tentar vencer na vida. Legal. Mas uma determinação muito forte, porque assim, quando me perguntam, poxa, poxa vida Ricardo, você veio arriscar e tal. E o primeiro que veio na minha mente é o seguinte, eu já tinha na minha mente fixado, já acho que com 10 anos de idade, que primeiro, eu não iria trabalhar pra ninguém, eu seria dono do meu negócio e que eu iria vencer. Isso eu tinha muito fixado e certeza. E se você já tinha realizado na sua cabeça, era o que você ia buscar? Era certeza. Era certeza na minha mente, era certeza. Era um propósito muito firme ali dentro da minha mente. menino José Ricardo, sem dinheiro no bolso, com 18 anos de idade, desembarca em São Paulo, lá onde? Na rua Comendador Assai de Abdala, em frente ao Mercadão Municipal ali. Lá no Centrão. No Centrão. Legal. Aí vim, minha irmã tinha me incentivado a fazer coxinhas, salgados e snacks, né, pra entregar nos botecos ali no centro de São Paulo, ali em volta, né? Certo. E aí a gente montou uma cozinha com a ajuda dela e tal, ela já morava em São Paulo, eu vim morar na casa dela. Você vim fazer coxinha? Vim fazer coxinha. Coxinha e salgados? Salgados, exatamente. Aí ela te ensinou e você foi? Na verdade eu aprendi no Ceará. Ah, você aprendeu no Ceará? Eu aprendi lá. Aprendi no Ceará. Essa minha irmã, ela acreditava muito nesse negócio, ela falava assim, Ricardo, se você for pra São Paulo e fizer isso aqui, você vai ganhar um dinheiro. E aí eu aprendi com os amigos que eu tinha no Ceará, fazer coxinha, fazer salgados, né? E vim fazer em São Paulo. Aí a gente montou uma micro cozinha. Uma micro cozinha? Que tamanho? Era um quarto, era praticamente 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, no Centrão ali. No Centrão. E aí você fazia as coxinhas e ia vender no atacado pros bares da região. Isso, começou a distribuir. E assim começou a tua história com 18 anos de idade. Exato, começou e ali também foi a minha primeira falência, né? Tá, mas peraí, eu quero antes da falência saber, porque não tem história de sucesso sem uma paulada, né? Com certeza. E você morava aonde? Na mesma casa que tinha cozinha, ali era tudo. Era casa, trabalho, era tudo. Você não tinha perda de tempo de deslocamento? Não, não, não. Era do quarto pra cozinha? Eu produzia durante o dia e à noite eu entregava, entregava no período noturno, nos bares ali na região, porque à noite eles vendem fruto em atacado, né? Então ficavam muitos bares abertos ali, então eu entregava em alguns lá. Porém, não deu muito certo. Não? Não. E aí já me fizeram uma pergunta que tipo assim, Ricardo, mas por que que não deu certo, né? O que deu certo e o que não deu, né? Sim. Eu acredito hoje que o que não deu certo, eu não gostava muito da parte de cozinha, eu não gostava de cozinhar. Sim. O cheiro do alimento ali, aquelas coisas ali, eu não gostava muito. Eu falo que eu gosto muito de comer, mas eu não gosto de fazer o alimento, produzir mesmo, né? E aí no início foi legal, tal, mas aí veio o primeiro tombo, né? Tipo, não tava dando pra pagar conta. Não tava dando, não tava fechando conta, tal, não tinha experiência, né? Acho que a falta de experiência também ali foi um fator ali muito... E como é que você saía pra vender? Você punha uma caixa de isopor? É, uma caixa, eu pegava uma caixa de isopor e levava, né? E levava. Primeiro eu saía fazendo os pedidos, né? Sim. Tirava o pedido, perguntava quantos eles queriam e aí depois saía distribuindo. Saía distribuindo. Andando mesmo. Então você fazia tudo, você comprava o teu insumo pra poder cozinhar, tirava o pedido, Exato. Vendia. Exatamente. E voltava pra operacionalizar tudo isso de novo. Exato. Entendi. Então você tinha todos os departamentos da tua empresa. Com certeza, com certeza. Então você hoje conhece todos os teus processos. Com certeza. Legal. E aí não deu certo e aí você toma uma chacoalhada com 18, 19 anos de idade. É. Até quantos anos você tentou e não deu certo? Eu acho que esse daí durou praticamente oito meses, não durou muito tempo. Tá, vamos falar um... arrumar um tempo aqui de um ano. Não dá certo e aí você fala, o que eu vou fazer da vida em São Paulo? É, aí foi o problema. Foi a parte assim que eu fiquei um pouco deslocado, eu fiquei mal. É. Deu uma compulsividade assim enorme assim de... na alimentação, engordei muito. É. Fiquei bem perdido nessa época. Tipo assim, foi a primeira decepção, né? Então, de negócios, né? Você achava que São Paulo era aquele, né? Aquela mil maraví, cheguei e vou ficar rico, né? Sim. Então vou, vou... já vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. Não foi tão simples assim, né? E ali eu tive o meu primeiro aprendizado, né? De... O primeiro presta atenção. É, exatamente. Exatamente. E aí você vai fazer o quê? Aí fui pra feira. Fui convidado por alguns familiares lá pra ir pra feira, que já trabalhavam na feira. Aí fui vender limão na feira. Não em barracas mesmo. Vendia no meio da feira limão, maracujá, alho. Entendi. Fiquei algum tempo, também não deu certo. Não? Não. Entendi. É, teve vezes que eu acho que levar a caixa de limão, voltar com a caixa de limão, pedir... Uma caixa e meia de limão. Entendi. De ir pro motorista pra passar por debaixo de catraca, porque não tinha dinheiro nem pra condução. Entendi. E eu tinha pegado, emprestado, a grana pra comprar a caixa de limão de um cara muito... Bravo. Muito bravo. E você tinha que pagar ele. É, muito sério. Falei, tô te emprestando, mas eu quero de volta. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse limão, né? Enfim, não consegui vender o limão. Depois, no outro dia, voltei de novo pra feira e tal e fui vender esse limão aí pra pagar, mas o negócio também não deu certo, não vingava. Não fluiu. Não fluiu. Aí demorou mais alguns meses, meu cunhado me chamou pra trabalhar com fruta em atacado, em calçadão lá no mercadão. Hum, deu certo também. Aí você ficava no carrinho cortando fruta? Não, era fruta em atacado, nessa época era fruta em atacado. Então a gente vendia pros feirantes. Tá bom. Meu cunhado vendia pros feirantes. Na madrugada lá, os feirantes comprava... E você ajudava a carregar? Isso. Ajudava a fazer essas coisas? Puxar aqueles carrinhos lá de fruta, né? Ajudar a arrumar as frutas, oferecer pros clientes lá, né? A qualidade, o tempo que tava lá. Então aprendi um pouquinho ali sobre vendas também. Não demorou muito. Aí o que é o meu sócio hoje atual, né? Ele tinha um carrinho que um amigo tinha desistido de trabalhar lá. Um carrinho... Um carrinho que vendia goiaba. Entendi. Vendia fruta também. Aí foi quando eu fui ser camelô mesmo em Artural Vim. Entendi. Aí foi ali que eu comecei a trabalhar mesmo, ter algo mais fixo mesmo. Aí vocês ficavam os dois no carrinho vendendo? Não, ele tinha uma barraca de queijo e goiabada e eu tinha essa de fruta. Trabalhava com fruta da estação, por exemplo. Ah, tem goiaba? Trabalhava com goiaba. Tem morango? Vou trabalhar com morango. Tem jaboticaba? Trabalhava com jaboticaba. Tem manga? Vou trabalhar com manga. Se você não vender, você perde, porque é muito perecível, né? É, bem complicado trabalhar com fruta. E aí você vai vender em Artural Vim e ali na carrocinha começou a empreender na carrocinha? Comecei... Aí ali começou a dar certo. Entendi. Começou a dar certo o meu negócio, né? O que é dar certo, Zé? Ganhar grana, né? Começou ganhar grana. Começou a entrar mais do que sai, né? Vamos dizer assim. Dá certo, tipo assim, ufa, já dá pra tomar uma Coca-Cola a mais, é isso? Isso. Começa a ter aquela ajudinha que eu podia começar a já mandar, sei lá, 100, 200 reais pra minha mãe, que não sei lá, que ajudava. Isso, no mês. Entendi. Começou a dar aquele fôlego. Ah, agora eu consigo comprar um tênis. Ah, agora eu consigo, sei lá, comer uma comidinha melhor. Entendi. Começou a dar aquele fôlego. Não é o estouro, mas começou a dar certo. Já dá pra comer um PF. Isso. Entendi. E aí, Zé, a gente tá aqui, você tá começando a comprar um tênis, você tá começando a comer um PF melhor. E isso pra você, você acabou de externar, que já foi o começo, né? Do dar certo. E dessa carrocinha, o que que virou, Zé? É, o estalo aí é que, assim, eu sempre fui muito inconformado com a miséria, eu sempre fui muito inconformado com aquilo que minha família e eu estavam vivendo, né? Tipo assim, isso era o inconformismo desde criança. O que que acontece? Ali, como camelô, já tava ganhando um dinheirinho e tal, mas tinha aquela sensação de tá fazendo algo, como é que eu posso falar, informal, eu queria crescer, né? Ali me limitava e aí era correndo atrás de rapa, de polícia, tudo pra tirar dali e tal. Todo dia era uma dor de cabeça, né? Não sabia se no dia seguinte eu ia poder trabalhar ali porque você era um camelô. Então, no outro dia, poderia chegar à prefeitura com a polícia ali e retirar dali, ou os próprios guardas do metrô, retirar dali e tá desempregado de novo. E aí eu comecei a pensar, preciso sair daqui, preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar, preciso melhorar e fiquei já desenhando isso na cabeça. E aí o governo do estado na época ainda era Mário Covas. Eles criaram um projeto nos metrôs de São Paulo de alguns quiosques. Tinha o bom lanche, assim como tinha o bom prato, tinha o bom lanche. Que eram pessoas que vinham de muito longe, né? Sei lá, de Suzano, de Mogi. E elas passavam mal porque não comiam, saiam de 3 horas da manhã, de casa e tal. E aí o governo criou esse projetinho lá e fora esse também tinha o dos quiosques. E aí todo dia eu passava pra almoçar e via aquilo lá e eu achei interessante. Tinha um quiosque de pastel e de café. Poxa, esse negócio é interessante, eu quero um negócio desse. Sim. Mas e o acesso com o estado, tudo, um camelô, né? Aí vai muito daquela de não desistir, né? E de buscar incessantemente pelas portas, né? E aí você foi procurar e tentar achar um caminho pra ter um quiosque dentro do metrô? Exato. Não tinha, vamos falar o português bem claro, não tinha um sustão furado direito no bolso e queria ter um negócio dentro do metrô de São Paulo. Renato, como camelô, eu já tinha uma grana, já tinha uma graninha guardada. Eu fui fazendo um pezinho de meia, deixei um dinheiro já ali, já, né? Deixei um pezinho de meia já. Isso é do cearense, é da escassez? Acho que o cearense tem um pouco disso, né? Do judeu, né? Do judeu. E o meu sócio também, que é muito mais financeiro e também mais cuidadoso com isso também, tinha uma graninha guardada. E aí tinha uma pessoa lá que estava afim de vender o estabelecimento dela. Eu falei, vamos entrar. Então a gente pegou tudo que a gente tinha, aí mais uma vez o risco eminente, mas o empreendedor é aquela, né? Sim. Aí você fez um all-in. Ele salta de um prédio e constrói o paraquedas no caminho, né? Exatamente. Então, assim, a gente arriscou tudo. A gente pegou nossa grana, os nossos carros, vendemos e compramos o primeiro quiosque. Ah, então você já estava até com carro nessa época. Poxa, já estava bonitão. Uma máquina, não sei o quê, era uma Ferrari na época? Não, mas era um Vectra. Para a época era um carro. Então você conseguiu chegar num Vectra trabalhando em camelô. Com certeza. Olha que legal, que bacana. Era um camelô bem sucedido, eu sempre falo isso. Não era o Silvio Santos, mas era um camelô bem sucedido. Mas também ele é um cara fora da curva, né? Esse daí ninguém chega. E aí você vai lá e compra esse... Com os seus sócios, vocês compraram esse... Esse quiosque. Esse quiosque. Isso. Mas vocês continuavam com as carrocinhas ou não? Então, outra estratégia, né? A minha fabricazinha lá micou, deu errado. A estratégia foi o seguinte. Eu e o meu sócio, a gente combinou o seguinte. Falou assim, eu vou arriscar no café, você fica aí. Porque se der errado lá, eu volto para cá. Sim. Entendeu? Então, não arrisque tudo, né? Não teste a profundidade do mar com os dois pés, né? Sim. Entendeu? Então, eu fui e ele ficou. Ficou lá trabalhando, eu peguei o meu pontinho lá, coloquei o meu cunhado para trabalhar e tal. E ficamos com o olho no peixe e o outro no gato. Sim. Literalmente, né? Não abandonamos o ponto lá, não. Falei, ó, quando se estabilizar lá, você sai daí e vem me ajudar. Sim. E aí, comecei aquele primeiro café. Aí você diz, né, Ricardo, como você entrou no café? Você tinha experiência? Pois é. Não tinha. A gente não tinha experiência de nada. Mas você já tinha experiência de ter tomado dois, três insucessos. Você já sabia o que não fazer em alguns casos. Sim, sim. Mas e aí, o café? Me conta que agora eu fiquei... Aí é aquela, de novo, da curiosidade e da insistência, né? Eu tinha um amigo lá que tinha uma padaria. Eu falei, meu, eu não sei fazer café. Posso entrar no teu balcão aí para aprender? Não sei assar salgado e tal. E aí a gente pediu lá e ele deu a liberdade para a gente lá de nos ensinar algumas coisas lá de assar os salgados, fazer o suco, fazer café e tal, como colocar essa disposição nas vitrines e tal, nas estufas e tal. E aí a gente aprendeu um pouquinho. E da loja também que eu comprei, eu fiquei com dois funcionários antigos, que os meninos eram bons. E aí a gente conseguiu... É porque as horas são extensas, né? Não dá para ficar direto. É. Mas, cara, o poder de visão ali que eu tinha, eu via aquele negócio sendo muito bom. Sim. Mesmo, assim, eu não tinha experiência no segmento, mas eu via que eu poderia fazer muito melhor. E fiz isso, porque assim, a gente saiu de um faturamento de praticamente... A gente dobrou o faturamento em menos de três meses. Em menos de três meses. Com muito trabalho ali. Com muito trabalho. Com alguns entendimentos do que você já tinha, você dobra o faturamento. Exatamente. E aí, Zé, você está com quantos anos? Na próxima semana eu vou fazer 46. Você está com 46. Não, eu vou fazer 46. Vai fazer 46. Não, né? Praticamente. É 46. Não tem como correr. É. Graças a Deus. E nessa época você estava com quantos anos? Quando você compra esse café e dobra o faturamento? 23 anos. Com 23. 23. Em cinco anos, dos 18 aos 23, você sai de uma situação completamente adversa, tendo quebrado o seu primeiro negócio, montando um negócio, comprando um negócio dentro do metrô. Em cinco anos você deu essa guinada na vida. Sim. Isso mesmo. Dali, o teu sócio trabalhando, continuando com o que ele já vinha fazendo, que era queijos e goiabadas, né? Sim. E você tocando o café com força ali. Qual que é o próximo passo dessa expansão? Porque vocês poderiam ter recobrado o fôlego ali, falando, não, agora cada um está com o seu negocinho, se separar e, enfim, tocar a vida. Mas vocês não tomaram essa decisão. A estratégia minha sempre foi... Eu sempre tive a mente muito expansiva, né? Eu nunca imaginei um negócio. Eu já imaginava grande. Tudo que eu imaginava era grande. Até hoje eu sou... Eu tenho muito isso, eu tenho que controlar um pouco, né? E a gente montou mais uma unidade no carrão e depois um charlatão lá ofereceu uma oportunidade para a gente montar cinco unidades. A gente falou, poxa, vou vender... Eu pensei, vou vender as duas e vou montar cinco. Vou mais que dobrar. Nisso eu tomei um tombo. Um tombo de novo. Praticamente fiquei falido de novo, porque vendi as duas lojas que eu tinha, que eu operava, para montar cinco e tomei esse tombo. Mas ele te enganou de que jeito, Zé? É, ofereceu os pontos. Falou que tinha os pontos lá e tal. Aí eu tive que dar um dinheiro para ele. E aí o ponto. E o ponto não saía, não saía, não saía. Foi demorando, demorando. E quando eu vi, eu falei, poxa, tomei um golpe. Tomou um golpe. Perdeu os pontos, perdeu o dinheiro, perdeu o teu negócio. E aí como é que começa de novo? De novo insistência, ó. De novo insistência. Persistência, né? Não é nem insistência, é persistência. Eu acho que a grande virada foi isso aí. Porque nisso daí, eu fui atrás de conhecimento das pessoas que estavam mais à frente desses pontos comerciais do metrô. Quem cuidava da administração. E aí comecei a me aproximar dessas pessoas. Aí eu consegui um ponto. Então esse cara se colocou como um representante na intermediação desses pontos dentro do metrô. Ele cuidava da parte comercial, que era uma terceirizada. Não era direto com o metrô, era um terceirizado. E aí esse cara te levou... Ele sublocava os pontos. Entendi. E aí você foi até o metrô? Não, eu fui com o patrão dele. Ele era como se fosse um corretor. Entendi. Tinha empresa que sublocava, ele era como se fosse um corretor. Entendi. Dessa empresa. Então o que acontece? Ele me enganou aí, nesse trâmite. O dono da empresa não sabia. Nessa eu conheci o dono da empresa. Entendeu? E aí as portas começaram a se abrir. Mais ou menos. Mais ou menos? Um dos donos da empresa, ele bateu nas minhas costas, eu chorando, e falou assim, ó, me desculpa, mas você caiu no conto do vigário, dando risada na minha cara. E ali, cara, aquilo me deu... Eu chorando mesmo assim, eu falei, cara... Eu não falei nada pra ele, mas eu falei, não, é aqui que vai começar tudo. Entendi. E ali foi uma busca incessante pra virar esse quadro. Chorando, chorando, Zé? Chorando, porque eu tinha perdido tudo e o dono da empresa tava falando aquilo pra mim, né? Sim. Você caiu no conto do vigário. Eu falei, puta, agora já era mesmo, né? Você é um cara de chorar, Zé? Sou. É? Sou. Dependendo da situação, sim. O que que te emociona, Zé? Família. Entendi. Eu acho que a família mexe muito comigo. É. A questão aí do social, né? Das pessoas, de ajudar as pessoas. Né? Porque o meu projeto começou mais pra ajudar pessoas, né? Ajudar a minha família. Sim. Amigos. E até isso foi... Até hoje foi isso que aconteceu, né? Tipo, ajudar pessoas, né? Mudar a vida de pessoas. Eu quero fazer uma pausa, porque... Você sabe, eu converso com muita gente. Eu tenho... Enfim, muitos amigos por conta da profissão e todos os caras de sucesso como você, vocês têm algumas variáveis que são muito próximas, muito iguais umas às dos outros. Certo. Você bate muito no tema da família. E outros, com quem eu já conversei também, batem muito no tema família. Isso daí vem de lá de trás, de quando você era criança. Como é que foi a tua infância, Zé? É, a infância foi algo que... A infância do nordestino lá no Ceará. Como é que é isso? Essa parte aí é bem forte, porque o menino lá do Ceará, na verdade, desacreditado, ele, com oito anos de idade, ele teve que sair da casa dos pais, porque ele tinha alergias, crise de asma, tudo. E aí, então, sentia um cheirinho de pó, de terra, parava de respirar direito e tal. E o pessoal não tinha muito conhecimento e tal, não sabia como tratar aquilo. E aí, minha mãe levou eu para morar com a minha irmã mais velha, que já era casada, na cidade de Aracati, porque a gente morava num sítio, até os oito anos de idade. Ali, eu tive o primeiro abandono, né? Tipo assim... Você se sentiu emocionalmente abandonado pela tua família? Literalmente. Literalmente abandonado, porque... Com oito anos você é entregue para a sua irmã. É, exatamente. Você é uma criança de oito anos, hoje eu tenho uma filha que tem oito anos, eu falo, poxa... Linda, né? É, então eu falo, poxa, eu não teria coragem de fazer o que fizeram comigo. Sim. Mas isso não é uma crítica aos meus pais diretamente, porque era o que eles tinham no momento ali para oferecer. E eles queriam o meu melhor, né? Só mais dez, onze comigo. Você é o décimo primeiro de dez. De onze. De onze. Você é o mais novo? Sou o caçula. Você é o caçula. Ou seja, a raspa do tacho... Literalmente. Com oito anos ela entrega você para... Sua mãe e seu pai entregam para a sua irmã criar. Isso. Aí eu ficava na cidade ali, aí eu comecei a estudar. Eu falo que o empurrão da vida ali, o que é literalmente transformar o limão na limonada, né? Tipo, o que seria para alguns, poxa, o fim, o problema, aquilo me incentivou mais. Eu falei, eu preciso estudar, eu preciso mudar de vida, porque lá na roça não vai rolar, né? Então, para a roça, um garoto que tinha os problemas que eu tinha era imprestável. Sim. Era descartável. Isso aí não vai prestar para nada, porque eu tomo um pozinho... Você escutava isso? Pô, com certeza. É. Entendeu? Então, assim... Só dava trabalho, Zé? Só dava trabalho. Era o catarrento, né? Era o catarrento. E esse moleque que só dava trabalho para a família inteira, continua dando trabalho para a família? Continua. Muito trabalho. Tem muita família sua trabalhando com você hoje? Tem, tem bastante. A gente deu oportunidade, não só de trabalhar, mas deu oportunidade também de ter o seu comércio, os seus negócios. Empreender também. Empreender também. É. Tem algum outro jeito de tirar o pessoal da miséria não ser empreendendo? Bem difícil. Eu também não conheço. E aí você me contou um negócio que você falou que o fato de você ter ido para a cidade e te abriu essa oportunidade de você estudar. Isso. Tem um ditado em inglês que eu gosto muito chamado Sometimes... Chamado não. Eles falam o seguinte, que sometimes bad things leads you to a good things. Que algumas coisas ruins que acontecem te levam a coisas boas. Porque no final é sempre o propósito. Eu acredito nisso. Então, se você está com um propósito, que eu vejo muito isso, você tinha o propósito lá. Esse propósito de mostrar, acho que para a tua família, que você não era o problemático. Mas tinha uma pessoa aí, nesse núcleo da família aí, que era a minha mãe. Ela acreditava demais que eu ia ser a diferença. É mesmo. E ela falava isso para mim. Falava, olha, você vai ser diferente. Você vai mudar. Então, ela colocou, querendo ou não, ela colocou uma responsabilidade muito forte nas minhas costas. Pois é. E ela acreditava muito. Mesmo ela com dor, que toda vez que chegava na cidade, ela chorava de ver eu ali, não poder estar com o filho dela. Sim. Toda vez que chegava e ia embora, ela chorava, porque via o filho dela, ela sair, o filho dela pegando na barra da saia dela, chorando, querendo ir embora com ela. E aquilo também fazia mal para ela. Ela falou, filho, seja obediente, estude, você precisa vencer na vida, você vai ser a diferença. Cadê a mamãe hoje? Minha mãe já faleceu. Ela já faleceu? Já faleceu, 72 anos. 72 anos. 72 anos. Faz tempo? Faz, faz, acho que 11 anos. Ah, mas ela pôde aproveitar um pouco do teu sucesso. Sim, eu consegui proporcionar coisas para os meus pais. Tudo aquilo que eu planejei, eu consegui. É? Tudo aquilo que eu sonhei, eu posso dizer assim que eu consegui. É referente aos meus pais. A gente tinha lá no sítio uma casa de barro, que era uma casa de, literalmente, de barro. Eu consegui proporcionar de construir uma casa para os meus pais no sítio. Consegui proporcionar de construir uma casa para eles na cidade. Dar um carro para eles se deslocar da cidade para o interior. Puxa, que legal. Na parte, assim, quando eles ficaram doentes, eu praticamente fiz tudo. Então, assim, faleceram. A dor é enorme de não ter seus pais. Eu falo que sinto até saudade das broncas que minha mãe me dava. Pois é. Porém, assim... Você se pega conversando com eles de vez em quando? Sim, sim. Tipo, vou dar uma ligada. Aí você fala, pô, não dá mais? Olha, esses dias eu sonhei dando um abraço mais maravilhoso que eu posso imaginar, assim, no meu pai. Um abraço que eu não dei em vida, eu acho que dei nesse sonho. Foi muito legal. Entendi. Uma experiência, assim, fantástica. Única. É. Entendeu? Às vezes passa, né? Fala, poxa, que vontade de passar a mão no telefone e ligar. Sim. Né? Pegar um conselho, alguma coisa. Ou então uma bronca, né? É, minha mãe disse que... Eu vi esses dias, eu li esses dias que, tipo assim, filhos de mães muito chatas são homens ou mulheres de sucesso. Pois é. E minha mãe era essa mulher muito chata e exigente ali. E, cara, eu seguia a risca. Tipo assim, eu sempre fui um menino muito obediente, dedicado ao que ia fazer. Minha mãe falava, olha, eu não quero você fazendo isso, aquilo, outro. E eu seguia a risca ali, cara. Eu... A escola, a casa, brincadeirinha. Aí já começava a trabalhar porque o negócio do empreendedorismo começou de lá, né? Minha irmã comprou um carrinho de doces. Era pipoca e bala. Pra gente, quando sair da escola, né? Não virar vagabundo. Então, vamos trabalhar. Entendi. Então, mais ou menos com 10, 11 anos de idade, a gente tinha essa carrocinha lá de doce, né? Um carrinho. Que a gente, no final da tarde, a gente tinha uma quadra lá, né? De futsal. A gente vendia docinhos ali. Era chiclete, bala, pipoca. E ali já complementava a renda familiar. Eu falo que essa minha irmã aí, ela é uma das culpadas da veia empreendedora. Entendi. Então, eu e esses filhos dela, que inclusive hoje um deles é o meu sócio. Ah, que legal. É o meu sócio. A gente já tinha essa veia empreendedora de estar trabalhando ali e já empreendendo, entendeu? Então, o que muita gente entenderia que fosse um castigo, não era um castigo. Imagina. Era empreendedorismo na veia. Enriquecedor. Para mim, isso eu sempre falo com maior orgulho. Aquilo, para mim, nunca me fez mal nenhum. Não gerou problema nenhum. Mas a molecada jogando bola e você vem nele o doce. Sim, exato. A gente dava umas fugidas de vez em quando, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente dava aquelas fugidas. Eu posso falar que a gente teve uma vida de muita liberdade, assim. A minha irmã, ela ficava o dia inteiro trabalhando. Então, eram cinco crianças ali se ajudando. Sim. Eu e os filhos dela, tipo assim, era se ajudando. Cada um tinha uma tarefa em casa, entendeu? Um, sei lá, olha, um vai buscar a mistura, outro limpa a casa, outro enche o tanque, que a gente não tinha chuveiro nem nada, tinha um tanque para tomar banho. Enche o tanque aí, o outro vai fazer o quê? Cada um tinha uma função. Daqui a dois anos, a lista está com oito. Daqui a dois anos eu quero ouvir um pouco mais da tua história. Quero saber se ela está dando uma lavada de lotos em casa. Se você vai pôr ela para... Boa, boa, boa. Esses dias ela falou que quer ir no Monster Dog aprender como faz as coisas lá, tá? Eu falei, o escritório? Ela falou, não, não, papai, eu quero entender como funcionam as coisas na loja. Eu falei, opa, isso é legal. Aí sim, já começou a tomar. Já está no DNA. Não precisa me mandar fazer DNA porque é tua. Tá, tá. Vamos voltar agora para os nossos negócios aí, Zé. Você vai lá e começa a frequentar o metrô. Frequentar o ambiente mais por cima ali para tentar sair daquele solavanco enorme que você levou. Tropeçou, tropeçou não, né? Caiu num buraco. É, um tombo. Perdeu tudo, um tombão. Como é que foi? Voltar, repensar no que errou, né? E atacar de novo, né? Vamos lá. Pensar na estratégia e voltar. E aí... Estava sem dinheiro. Estava. Estava casado já? Não. Não era casado ainda. Estava sem dinheiro. Devendo. Devendo. Nome sujo. Como é que sai dessa? Conta para mim. De novo, persistência, né? Persistência. Qual foi o teu primeiro passo? Eu consegui um ponto. Aonde? Desses aí que o cara tinha me dado um bolo. Um deles eu consegui. Certo. E aí eu tinha mandado já fazer o quiosque. Só que eu não tinha dinheiro para fazer a implantação. Que era colocar os equipamentos, comprar os produtos e tal. E aí eu cheguei a oferecer esse quiosque para algumas pessoas. Ninguém quis comprar. Falei, então esse negócio é para mim montar mesmo. Entendi. Aí fui na rua bem famosa em São Paulo, que é a Paula Souza. Que todo mundo vai lá comprar equipamentos. E aí conversei com um logista lá, um gerente. Falei, olha, cara, você já me conhece. Eu tenho boa intenção de pagar. Mas meu nome está sujo. Eu preciso dos equipamentos porque eu vou montar a loja. E aí ele falou, Ricardo, pode escolher o que você quer aí na loja. Aí eu fui lá, comprei vitrine, máquina de café, freezer e tudo. Coloquei na loja. O famoso fiado? Fiado. Ali foi na base da confiança. Foi no fio de bigode. Mas assim, isso é legal também, né? Porque assim, a respeito da fidelidade. Você lembra o nome da loja? Lembro. Multinox. Você compra até hoje lá? De prata, até hoje eu compro lá. Tem um cristiano lá, que até hoje está lá. A gente se tornou um grande amigo. A gente sempre conversa sobre isso. Ele fala, pô, Zé, é muito legal ouvir tua história desde o início. A gente está junto nessa esse tempo todo. Ele participou de uma virada de jovem importante. Exatamente. E aquela coisa de compromisso e fidelidade. Até hoje eu tenho esse compromisso lá com eles. Isso é bem legal. Compromisso moral, né? Exatamente. De coração. E aí deu tudo certo. A gente comprou os equipamentos, colocamos lá. Aí tinha um fornecedor também. Falei, poxa, eu preciso de produto, preciso de forno e tal. E aí? Ele falou, meu, estamos juntos. Vamos lá. Abraçou a causa também. Até hoje também. É teu fornecedor até hoje. Entendeu? Então a gente tem essa parceria mesmo, entendeu? Aham. Entendeu? A gente é fiel ali nessa parceria. E aí abri esse primeiro café. Era um café que você vendia o que nesse café, Zé? Coxinha, pão de queijo, suco, hot dog. A gente vendia tudo lá. Era o que a pessoa quisesse comer? É, exatamente. E aí a gente montou esse e a gente deu uma estourada lá. Aí esse negócio foi muito bom. Foi muito bom. Aí trabalhava você e teu sócio lá? Não. Teu sócio estava na Goiabada ainda? Meu sócio ainda estava na Goiabada. Entendi. Teve um fiasco, tudo. Imagina se tivesse saído de lá, aí não ia dar pra pagar as contas. Não dava pra pagar as contas. Aí ele estava na Goiabada e você foi de novo. E eu fui de novo. E aí nessa, dali, eu já engatei pra montar o segundo. Ali a gente ficou meio que conhecido de pegar coisas que eram falidas, que não estavam dando certo. E fazer acontecer. Foi a viradinha de chave. Eu aprendi muito sobre a operação. Ali eu aprendi muito sobre a operação, naquele primeiro momento. Aí comprei a segunda unidade, parcelado, paguei tudo certinho e comecei a replicar isso. Entendi. E aí o dono da empresa, que era aquele cara lá que eu te falei de... Que falava que você caiu no conto do vigário. Que bateu nas suas costas, você chorando e ele vindo. É, ele me chamou uma vez lá pra falar o quanto tinha sido importante pro negócio dele, o quanto era legal a insistência, tal, dedicação, falando pros colaboradores dele ali. Entendi. Foi bem legal essa virada de chave. E aí ele mesmo chamava... Ele tava com um problema lá de lojista e falava, meu, chama o Zé Ricardo lá que eu acho que ele vai resolver esse problema aí. Eu ia lá, comprava loja, trocava equipe, mudava comunicação visual, trocava produto e... E fazia acontecer. Tá. E aí vamos lá. Aí você vai pra segunda loja, tá expandindo aí, terceira loja. Já era Monster Dog ou não? Não, não, não. Eram lojas distintas? Isso, cada um tinha um nome. Ah. Quando é que você toma a decisão de montar uma marca que ficou conhecida chamada Monster Dog? Ó, um pedacinho que eu não contei é assim. Quando eu abri a primeira loja, eu não sabia o que era um CNPJ. Entendi. Eu não sabia o que era uma conta bancária. Eu não sabia. Eu não sabia. Ninguém na minha família que tinha uma empresa. Não sabia de nada. Então... Lembrar que você veio lá do interior do Ceará. Virou camelô. Exatamente. E aí você... Enfim. Conhecimento. Não tinha conhecimento. Conhecimento zero. Tinha muita vontade, né? De vencer e muita curiosidade. E nisso eu abri empresa, tal, tudo e comecei a ter um conhecimento, tal. E o negócio foi crescendo, crescendo. Eu falei, peraí, o negócio já tá numa proporção que eu preciso fazer diferente, né? E sempre as pessoas perguntavam, o que você faz? Olha, eu falei, eu tenho uma loja, eu tenho uma cafeteria, tal. Como que é o nome? Ah, o nome é esse, esse, esse. Aí tinha vários nomes. Aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu preciso criar uma marca. Mas tem que ser uma marca forte, tal. Preciso organizar a empresa, tal. E começou a gerar um incômodo porque eu queria sempre alavancar mais. Eu queria fazer o negócio crescer. E crescer sem organização é complicado, né? Muito. E aí eu falei, vou voltar a estudar. Que era o sonho também até da minha mãe, que era que eu concluísse uma faculdade, tal. E quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava noite, dia, não tinha tempo pra nada. Aí eu falei, vou voltar a estudar. Aí precisei o vestibular, tal. Fui fazer administração. Certo. Né? E nessa faculdade, um dia numa aula chata da faculdade, aí veio a ideia de criar Monster Dog. O nome Monster Dog ali dentro da sala de aula, tal. Uma aula que não tinha nada a ver com empreendedorismo, tal. Mas tive a ideia de montar Monster Dog. Você acha que essa inspiração veio da onde? A inspiração. Quando eu pensei no nome Monster Dog, era tudo monstruoso, de grande. Entendi. De quantidade. Eu falei, olha, vai ser monstruoso isso no país, ou até no mundo. Eu coloquei o nome, inclusive, em inglês já, porque eu falei, meu, aí tem possibilidade de sair fora do país sem problema nenhum, né? Com o nome. Faz todo sentido. Ia ser monstruoso de tamanho. Matar a fome monstra. Sim. Trabalho muito com alimentos. A gente passou muita necessidade quando era criança. Então, pra mim, alimentar faz parte do meu DNA, alimentar pessoas. Entendi. Porque a miséria sempre me incomodava muito. Entendi. Então, vamos alimentar o pessoal. Não vamos deixar o pessoal que passa no metrô ficar com fome, desmaiar lá. Vender um produto acessível, com custo médio acessível pras pessoas. Sim. Mas você entrega muito, porque os sanduíches, as coisas do Monster Dog são diferenciadas. A gente tenta, assim, eu sempre falo, até para os nossos fornecedores, quando a gente pede uma margem, que a gente aperta muito eles, eu falo, essa margem não é para ficar com a empresa, é para mim passar lá na frente para o meu consumidor final, para o meu cliente, para que ele tenha um preço justo, entendeu? Então, vamos lá. Você, dentro de uma sala de aula, fazendo faculdade de administração, você se torna futuramente um administrador de empresas. Certo, isso. Lembrando, aquele menino lá do Ceará, que foi entregue para a irmã com oito anos de idade, num abandono total, se torna administrador em São Paulo, empresário e cria a Monster Dog. A Monster Dog, você pensou mais na intenção de juntar todas essas empresas, de fazer uma tática de branding, qual que foi o porquê, de onde veio a necessidade de criar o Monster Dog? Sempre daquela questão do crescimento, que eu te falei aí, de replicar, não estar sempre incomodado com a mesmice, com o tamanho, com o tudo igual. Então, falei, não, vamos replicar isso. Aí, falei, como construir uma marca, né? Não sabia como construir isso. O nome, beleza. Aí, procurei uma consultoria, para a gente patentear, um escritório de advocacia para patentear a marca. Não sabia que precisava disso. Fale, poxa, e se tiver esse nome? Se alguém já tiver patenteado, tiver algum problema, né? E, graças a Deus, eu patenteei, nem lancei a marca. Eu fiquei um ano na geladeira ali, deixando, para ver o que ia acontecer, né? Se ia ter contestação e tal. E aí, deu tudo certo. Montamos a primeira Monster Dog. Isso que ano foi? Você lembra? Olha, o ano, exato, eu não lembro. Mas deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Já são quantas Monster Dogs hoje? Hoje, acho que são 54. 54 unidades de Monster Dog. São próprias ou você já franquiou? Tem algumas próprias, mas a maioria são franquias. Tá, então você abriu a franquia Monster Dog. Exatamente. Também contratamos uma empresa especializada em franchising, para preparar toda a empresa. Não era simplesmente, eu quero criar um negócio de franquia. Até por causa dos tombos aí, eu falei, peraí, não. Agora a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer isso aqui acontecer também. Mas o Monster Dog saiu de dentro dos metrôs agora, não saiu? Saiu, saiu. E já está para uma loja de rua também? Sim, sim, sim. E prospecta bem, vai bem. Centros comerciais, tipo, vai bem, sim. E aí... Shopping. Shopping. Você tem vários pontos distintos. Só que você não montou só a Monster Dog. Você tem outros negócios também. Sim. que surfam aonde, Zé? As oportunidades e também a questão dos problemas, né? O problema enfrentado, transformar em oportunidades. Certo. Por exemplo, eu montei o centro logístico da nossa empresa. Certo. Por causa de padronização e problema com fornecedores. Eu falei, não, vamos montar o centro logístico. E quando a gente montou o nosso centro de distribuição, era para atender primeiramente só nossas lojas e criar padronização. Porque senão o cara ia num lugar, comprava um pão, no outro uma salsicha, no outro um hambúrguer, no outro. Nunca ia ficar padrão o negócio, né? Até por ser uma franqueadora. Falei, vamos criar o centro logístico. A gente cria tanto a padronização dos nossos produtos, como também a gente consegue negociar melhor preços e tal. Transformamos mais uma vez o limão numa limonada. Entendeu? Tem um CD em São Paulo. Exatamente. E aí eu vendo para as minhas lojas próprias, para os franqueados e às vezes até para alguns concorrentes. Se querem comprar lá, não vejo problema nenhum. Entendi. Sei lá, eu tenho uma loja no metrô Tatuapé. Tem 10 concorrentes lá. Quer o produto? Porra, por que não? Por que eu não posso levar? Sim. Entendeu? Por que eu não posso entregar, entendeu? E aí fora a parte de comida, você entrou em alguns outros segmentos, né? Sim, sim. Com lojas. Sim. Você está em que ramos diferente da comida hoje? Comida? Hoje eu entrei, mas eu saí. Tipo, fui para vestuário e eu saí. Entendi. Vestuário, farmácia, me aventurei em produtos naturais, mas também voltado de alimentos, também tinha alimentos. O que mais? Calçados, acessórios para celular. Mas hoje você focou... Hoje foquei só para alimentação. Só para alimentação mesmo. Só para alimentação. Aí a gente hoje não tem só a Monster Dog, né? Sim. Tem rede de cafeteria, docerias também. Ah, então você tem cafeteria e doceria. Tem. A cafeteria, que foi o teu começo, né? Sim, sim. O teu começo está ali, acho que está... Sim, está no DNA. Está no DNA da cafeteria. Isso em metrô ou está fora de metrô também? Essas são todas no metrô. Todas no metrô? Tem fora no metrô também. Tem fora, tem. Tem algumas fora. Mas você também criou uma marca para as cafeterias? Qual que é a marca da cafeteria? Tem o Better Pão de Queijo, que é focado mais em... Como é que é, perdão? Better Pão de Queijo. Better Pão de Queijo. Tem o Ponto Alfa. Ponto Alfa. Cafeteria. Tem a de doceria, que é a Lugar Doce. Tá. Tem uma mini conveniência lá, que é Quick Mart. Tá. E o Centro de Distribuição, que... Que distribui para todo mundo. Exato. Então hoje você está com uma holding com quantas lojas, Zé? Total de lojas hoje, eu acho que entre lojas próprias e franquias, são praticamente 120 unidades. 120 unidades espalhadas. Cidade de São Paulo. Isso. Fora São Paulo, a gente tem duas unidades no Rio de Janeiro, da Monster Dog. E as cidades em volta de São Paulo tem Osasco, tem... Osasco não, desculpa. Tem Osasco. Tem Osasco. Tô perdido, tá vendo? Não, eu tô falando. Tem Osasco, tem Mogi, tem Santo André, tem muitas cidades. E aí esse cara com 46 anos, por mais que você não queira, que você tá com 45, mas semana que vem é 45. 45 até dia 18. Até dia 18. No dia 18, com 46 anos, hoje casado, com dois filhos, você toma a decisão de vir para o Serra Azul, de construir essa casa maravilhosa, empresário, bem-sucedido. Quantos funcionários, Zé? Hoje, mais de 400 funcionários. Mais de 400 funcionários. Os negócios prosperando. Graças a Deus. E aí vem uma pandemia e você, no meio de uma obra cara, no meio de uma pandemia onde tudo fecha, você tendo que atender o público sem público, com 400 funcionários. Como é que é esse susto, Zé? O arrependimento só foi não ter construído a casa antes, para que isso é o refúgio, né? Mas, assim, a gente teve que parar a obra, a gente tinha acabado de iniciar a obra, né? Tava levantando parede, tivemos que dar aquela pausa geral, a empresa tava em expansão, feroz, a gente ia dobrar de tamanho naquele ano, né? Quando iniciou a pandemia, a gente tava com vários contratos assinados, tudo, pra abertura de novas lojas, de franquias, tudo. E foi bem pesada a pandemia, pra quem, do segmento, principalmente de alimentação, foi severo. E eu nos modais de transporte, mais ainda, porque era proibido dentro dos metrôs tirar a máscara, circular com alimentos, com a máscara abaixo comendo, tal. Então, assim, foi bem prejudicial pro nosso negócio, naquele momento. Você deve ter tomado um prejuízo nos anos de pandemia absurdo. Muito, muito, muito. Assustador. 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 E aí, como é que, de novo, depois de você já estar extremamente capitalizado, mas começa a ver tudo isso se perder, sem uma ideia de quando isso vai voltar? Porque não se sabia absolutamente nada. É, a incerteza, acho que maltrata muito, principalmente, os ansiosos, né? Sim. Deixa ansioso. Opa! Demais. Esse opa saiu da alma. Então, assim, isso pros ansiosos é brincadeira, é assustador. Deixou de dormir, Zé? Muito, muito. Muito. Muitas noites sem sono. Mas, assim, eu acho que o que mais me machucava era ter que demitir muitos colaboradores ali, pais de família, que estavam num momento muito difícil aqui. Isso me engasgou muito, eu acho que me fez chorar muito. Me maltratou aquilo ali. Me maltratou muito no sentido de ver pessoas que já estavam bastante tempo com a gente, que a gente não conseguia. eu, a gente ficou acho que uns seis meses aí segurando a bronca, vendendo coisas, né? Que a gente já tinha, vendendo patrimônio e tal, pra bancar isso e o meu sócio chegou um dia e falou, Ricardo, ou é eles ou a empresa não aguenta, entendeu? Então, a gente vai ter que começar a tomar as decisões pesadas. Aí você começou a se desfazer de ativos seus, pessoais, pra poder saudar e continuar e passar um tempo indeterminado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aí a gente fez desligamento de alguns colaboradores e tal, fechar unidades a gente fechou bem poucas até, pela proporção que eu vi até concorrentes ou pessoas do ramo de alimentação, a gente fechou até poucas unidades, né? Mas, assim, o tombo foi grande, o tombo foi muito grande. Mas a gente não parou não, cara. A gente, acho que um ano depois, um ano e meio, a gente voltou a expandir o negócio, começar a abrir outras unidades, mudar as estratégias e a obra também. A obra aqui, a gente falou assim, meu, vamos retomar. Retomei a obra e hoje dá aí. Hoje tem essa casa maravilhosa, você tá me recebendo aqui. Eu vou mudar um pouco de assunto, Zan. Hoje, a gente não sabe aonde vai parar esse nosso papo, mas eu imagino que esse nosso papo vai servir de inspiração pra muita gente. Se a gente pegar esses meninos que estão hoje estudando, estão sentados no banco da escola de administração, economia, enfim, engenharia, não importa e que querem empreender, se você pudesse dar um conselho pra esses caras, o que você falaria pra eles? Eu acho que eu já repeti até algumas vezes aqui sobre a questão do esforço, né? Eu acredito muito nessa questão do esforço contínuo ali de não desistir. O problema hoje, eu vejo até dos jovens, né? A primeira oportunidade, a primeira decepção é desistir, né? E eu acho que é o esforço contínuo ali de não desistir. O empreender é isso, né? Hoje, você constrói algo que deu certo, amanhã você tinha uma enorme esperança ali que aquilo ia dar certo. Deu errado, você desistiu? Não. Próximo passo. O que eu aprendi? O que eu errei? Eu acho também que tem a questão aí também de se preparar. Sim, eu me preparei. Ah, mas vai ter casos de pessoas que não quiseram estudar, se preparar, fazer um curso ou contratar uma consultoria. Tudo bem, mas no meu caso, eu acho que isso é muito válido. Sim. E assim, eu acho que a pessoa tem que se preparar, estudar, fazer curso, preparar. Ter uma equipe preparada, isso eu acho que conta muito. Sim. Né? E numa empresa hoje, assim, no meu caso específico, né? No meu segmento, eu falo que você tem que ter um bom financeiro, né? Tem que ter um bom financeiro. Sim. E um bom empreendedor. Porque o empreendedor, geralmente, ele não é um bom financeiro, né? Não. Entendeu? O comercial é um cara desorganizado. Exatamente. Tem que ter um empreendedor, que eu falo que ele é o cavalo correndo, e tem que ter o cara em cima com a corda puxando, que é o financeiro, né? O financeiro explorando. Então, assim, ter essa estrutura aí, né? Que são as cabeças que se complementam, né? Eu acho importante isso. Mas é aquela, nunca desista, né? O esforço, nunca desistir. Mais uma pergunta agora, fora de contexto, de forma completamente aleatória, pelo fato de te conhecer, de te admirar. Eu sei que você é um cara que tem uma fé muito grande. Sim. Você atribui alguma coisa do seu sucesso à sua fé? Sim. Sim. Minha fé em Deus, isso... De que maneira, Zé? É o que alguns chamam de sorte, né? Sim. Eu falo que, já acreditando em fé, né? Tipo, tendo fé, né? Eu falo que eu sou predestinado, né? Eu tinha tudo pra dar errado, mas não deu. Sim. Entendeu? Com muita fé e esperança. Eu vi... Só tinha uma pessoa que acreditava muito em mim, e ela falava muito desse Deus, que era a minha mãe. Ela falava, você vai dar certo. E eu acreditei muito. E eu acredito muito, assim, que a fé me ajudou muito nessa questão do não desistir. Porque fé é acreditar no impossível. Sim. Aquilo que ninguém acredita. Ninguém vê. Ninguém vê, exatamente. É igual que, sei lá, quem faz um filme, né? Você fala, como a pessoa criou isso, né? Pois é. Do nada, né? É ver o que ninguém tá vendo, entendeu? O empreender é isso. Às vezes eu... De conversar com algumas pessoas, mas... Às vezes eu me sinto intuído por alguma coisa que a gente chama de Deus. Sim. E eu não sei se isso acontece com você também. Sim. Que é aquele momento onde você... Não vai dar. Aí dá. Que vem uma luz e parece que... Sempre dá. E sempre dá. E aí eu vou te... Falar três nomes, e aí eu quero saber o que que... Passam no seu coração. Que é Andressa, Benjamim e Alice. O que que passa no seu coração quando você escuta esses três nomes? Proteção, amor. Minha mãe tinha uma frase que ela falava, né? Tipo, sempre era a galinha protegendo os pintinhos, né? Sim. Então, sempre debaixo vinha o gavião, e aí eles vinham tudo correndo e colocavam embaixo. Ela falou, é praticamente isso aí, filho. E eu olho pra eles, eu quero protegê-los. Eu quero... Proteger demais, até porque... Como eu não tinha proteção, hoje eu até exagero nessa proteção. Então, é um amor tão grande que eu quero proteger, às vezes, de coisas bobas, né? Tenho que tomar até, às vezes, cuidado. É? Não vai deixar Alice lavar louço? Não, isso sim eu deixo. É, esses dias ela quis fazer uma receita comigo. É? É. De docinhos. Mas é um amor assustador. É. Eu tinha medo de ser pai. Porque eu sabia que esse amor ia mexer tanto comigo, eu já tinha tanta essa certeza que eu tinha medo. Entendi. Não era porque eu não queria ter um filho, é porque eu sabia que isso ia mexer muito comigo. E foi exatamente como eu pensava. E o Benjamin veio depois de bastante tempo. Sim. O Benjamin está com quantos anos hoje? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro, e a Alice está com oito. Isso. Vai fazer nove. E ele veio ou você queria? A minha esposa queria muito. A gente, na pandemia também, a gente teve a perca de um bebê, né? Ah, eu me lembro dessa história. E aí, depois disso, a gente ficou com medo, questões de saúde da minha esposa e tal. E aí a gente decidiu, vamos? Vamos tentar mais uma vez? Vamos. E veio o Benjamin, né? O filho da mão direita. Aquele que traz alegria. É o Benjamin. Entendeu? E ele veio pra isso mesmo. É. Ele traz alegria, ele tem uma energia assustadora. Ele olha pra mim com a força, uma energia, e ele passa isso pra mim. Num dia que eu estou, sei lá, desanimado, ele passa isso pra mim. Quando ele cai e se machuca, ele meio que sacode o pó, né? Só e fala, tô seguindo. Olha aí, pai, ó. Sou forte. Seja forte também. Ah, que legal. Ele passa essa força pra mim. Isso é muito forte da parte dele. E como é que você se vê daqui a alguns anos, quando o Benjamin estiver com 30, quando a Alice já estiver perto dos seus 40? Como é que você se vê? Ah, eu imagino um realizado com eles, ó. Formei uma linda família, construí um grande legado. Mas o que mais me importa mesmo é com o legado, sabe? Sim. O que eles vão... O que eles vão... Como eles vão enxergar o seu pai, né? Esse dia minha filha fez uma cartinha muito legal. Fez? Fez. Fez uma cartinha muito legal. Falando o quanto ela admirava. Ela falou, independente dos outros pais. Pai, você é o que eu preciso. Você é o maior amor, entendeu? Então, isso pra mim, eu falei, olha, já zerei a vida. Poxa. Entendeu? Então, é isso que eu vejo quando... Eu sinto o abraço deles quando eu chego em casa e tal. Mas, no futuro, é ver o legado, deixar o legado. Eles sintam que o pai deles... O pai deles é... Fez a diferença? Fez algo... Foi um cara realmente, do jeito que a avó falou, diferente. Exato. E que eles... Eles... Que o exemplo arraste. Que eles façam o mesmo, entendeu? É isso. Que eles sejam felizes. Zé, fugindo um pouquinho do sol aqui, graças a Deus, né? Então, eu quero aproveitar um pouco mais de você e quero que as pessoas aproveitem um pouco mais desse teu conhecimento tão bacana. Então, eu vou te propor um desafio nesse momento. Vamos dar um conselho para um cara que está sofrendo, está empreendendo e está sofrendo. Se ele está sofrendo porque a bola está batendo na trave, o que você faria no lugar dele hoje? Boa, boa pergunta. Qual variável que você olharia do teu negócio? Pode transportar para o teu negócio? Eu acho que o primeiro é pensar muito com quem você faz negócio. Isso acho que é um fator, assim, muito importante para o negócio não dar errado. É igual escolher uma esposa, né? Pois é. Entendeu? Pois é. Então, pensar muito, ver, colocar nessa balança, né? Da vida aí o que pode trazer muita confusão e o que pode trazer muito de benefício para a empresa. Colocar na balança e ver se você aguenta. Outra coisa é avaliar todo o teu negócio, tentar fazer um 360 nela e ver onde você está errando. Mas pode ter certeza que quem começou um negócio não errou tudo. Às vezes são coisas simples. Eu falo aqui, por exemplo, no meu negócio, às vezes, é um simples tamanho de preço ou de cores. Ela muda a estratégia de venda de um produto. Então, assim, fazer uma análise 360 do seu negócio também para avaliar onde ele está errando. O que a gente, a gente, acho que é assim, num negócio a gente nunca pode parar de fazer mudanças. A gente sempre tem que ir fazendo ajustes, né? A gente vê na tecnologia, né? Sei lá, se a gente for ver uma empresa como a Apple, quantas... Fases de iPhone, né? É, quantas versões já tem de atualizações, né? Do sistema e tal. Então, é melhorias. Literalmente, desculpa, literalmente melhoria contínua, né? Assim, nunca parar de melhorar. De melhorar o produto, de alguma maneira. Exatamente. Mas, falando do sol, aqui é a posição perfeita, né? Olha só. Isso foi bem escolhido, ó. Foi. Ó o casarão, ó. Centenário? Quantos anos tem esse casarão? Ah, esse casarão, ele é até tumbado. Esse casarão é fantástico. Ele é natural da fazenda. Lindo esse casarão. Então, quando foi para comprar aqui, isso foi pensado. Capelinha ali, ó. E essa mata aqui, ó. Ninguém pode mais destruir, ó. Isso tudo foi pensado, ó. O lago aqui, ó. Eu acho que só fui enganado numa coisa aqui. Você falou que tinha peixe. Tem peixe mesmo, né? Tem peixe. Só ir lá e pescar. Ah, acho que ele estava enganando. Não, então tem peixe. Pode ir lá e pescar. Se não tiver, manda eu colocar para vocês, velho. Você sabe que eu mando... Já comprei as varas ali, tá ligado? Já, você sabe que eu mando colocar. A gente vai pescar junto lá. Essa questão do espaço. A gente pegou dois lotes aqui. Você vê que a gente centralizou a casa para a gente ter um espaço amplo aqui para a criançada correr, brincar, se divertir aqui. Já tomaram até banho de chuva aqui, correndo-se, lambuzaram inteiro de lama aqui. Que isso em São Paulo não ia acontecer, jamais. Nunca, nunca. Jamais, jamais. Então, e a tranquilidade aqui, a sensação de acordar aqui é sensacional. Aqui a paz, final da tarde aqui, a posição de piscina. Aqui nunca vai pegar sombra aqui. Aí você fica aqui, entendeu? Fim de semana, você vem para cá com a família, vocês curtem, as amiguinhas dali se vêm já. Como é que está essa vida aí no fim de semana? Os amiguinhos já vieram, já se divertiram muito aqui com ela. A sensação que dá é que eu não quero voltar para São Paulo. Essa é a sensação, né? Essa é a sensação. Eu acho que foi semana passada. Eu vim aqui, que eu tinha que resolver algumas coisas ainda, finalizar aqui da obra. E fiquei trabalhando. E eu cheguei em casa e falei, amor, tem certeza que você não quer morar lá no processo? Não vamos ficar só nessa no final de semana, não. Vamos mudar, né? Eu vejo muita gente que vem, começa a frequentar de fim de semana e pela proximidade com São Paulo. Olha esse ar, ó. Um dia de calor. Em São Paulo, lá está uma poluição infernal. Olha só essa brisa. Aqui é overdose de oxigênio. É isso aí. É mata por tudo quanto é lado. Exatamente. Zé, deixa uma mensagem para o pessoal que vai assistir a gente. Uma mensagem de vida. Uma mensagem daquela que a pessoa pode usar em um tempo de dificuldade. Nunca perder as esperanças, né? De novo. Aquilo que a gente falou também sobre religião, fé, né? Aqui a gente não está para falar de... De fé, B ou C. É, exatamente. Mas que tenha fé. Sim. Acredite. Nunca desista dos seus sonhos. Não desanime. Acorde todo dia motivado. Ah, mas hoje, sei lá, eu estou enfermo. Sei lá, eu estou com um problema gravíssimo em casa. Se anime. Vai passar aquele dia, o problema vai passar. Não vai durar sempre, né? Então, vai passar. Tudo passa. Exatamente. Ficar, sempre mentalizar que aquilo não é para sempre. Aquele problema. E acreditar que você vai, vai vencer. Nunca desistir. Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Nunca desistir. Pessoal, José Ricardo da Silva, uma criança pobre do Ceará, vem para São Paulo, vira camelô, sofre um processo de abandono quando jovem, trabalha, perde, ganha, perde, ganha, tropeça, levanta, se forma administrador de empresas, monta o Monster Dog e outras tantas empresas, se torna um empresário de sucesso e eu posso chamar esse cara de meu amigo. Isso é um presente que eu guardo para a minha vida. Então, ele tem a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito e tudo demais. José, muito obrigado por ter me recebido na tua casa, nessa casa linda. E vamos contar essa história para todo mundo. Obrigado você pelo convite e por acreditar. sempre você de olho fechado. Obrigado. 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 Obrigado.